do uso de venenos, né, a fim de estabelecer a transição gradativa para o modelo de agroecologia. Obrigado pela atenção. Obrigado, doutora Marcia, que traz aqui as informações provenientes do INCA, que é o Instituto de Referência para todos nós, reconhecido no mundo, inclusive. O deputado João Daniel tinha me pedido, que ele está com outro compromisso aqui do seminário, eu peço compreensão dos demais palestrantes, só para a gente ouvir a saudação rápida do nosso colega João Daniel, que tem essa militância importante nessa questão da saúde pública e do meio ambiente. Bom, agora, muito obrigado, deputado Augusto Carvalho. Queria parabenizá-lo em teu nome, em nome de todos que promoveram. Eu queria muito estar do começo ao fim, como você colocou, o excelente colocou, nós temos que presidir uma audiência aqui do lado que trata questões rurais. Mas eu queria dizer que eu fico muito feliz com esse debate aqui, que lamentamos profundamente que nós não conseguimos fazer na Comissão de Agricultura. Nós propomos na Comissão de Agricultura para fazer esse debate, para levar os dois lados. Nós escolhermos lá a bancada ruralista, escolha quem são os cientistas que eles querem, quantos querem, se é um, dois ou três, e nós convidamos o Fórum dos Agrotóxicos para ir lá fazer o debate. Mas nós nunca conseguimos fazer esse debate. Então, eu queria parabenizar todos que estão aqui, professores, pesquisadores, em especial o Fórum. Nós temos três projetos de leis aqui que tramitam sobre esse assunto e temos certeza que dificilmente será aprovado se não tiver mobilização da sociedade brasileira. A questão dos agrotóxicos, nós acompanhamos esse assunto há muito tempo. Eu tive a oportunidade de, como deputado estadual, presidir em Sergipe audiências públicas, debates, com vários debatedores e discussões. A questão é... Eu estava lembrando agora, o professor Fernando nos engrandeceu em um dos grandes debates lá. Fico... Olha, Augusto, o nível do teu debate aqui, eu quero dizer que nós precisamos pegar com a Comissão do Meio Ambiente este vídeo, né, deste seminário, para que a gente possa divulgar para toda a sociedade brasileira, para as rádios comunitárias, para as TVs alternativas, porque esse é um tema que não é um tema político só, não. É político, é político, mas é um tema da maior gravidade que nós estamos vivendo. As consequências para o nosso país, para a nossa população brasileira e mundial, é muito grave e os dados estão aí. E a gente lamenta como a forma como a bancada ruralista reage com uma certa agressividade quando trata do assunto, porque é como se fosse Deus. É inquestionável. Sem uso de agrotóxico, o Brasil vai falir, porque o Brasil precisa exportar. Para exportar, tem que ter agrotóxico, e que é agrotóxico, o nosso país precisa. Não é assim. Nós sabemos que não é assim. E tem muitas alternativas para se produzir. Inclusive, eu tive a oportunidade, só para terminar, deputado Augusto Carvalho, tive a oportunidade de ir visitar a convite de um deputado federal daqui da Câmara, um novo equipamento desenvolvido pela indústria nacional, que faz a secagem que é utilizada para o uso de agrotóxico, que faz a secagem para o plantio direto, maquinas da indústria brasileira, que hoje já funciona tranquilamente, sem problema nenhum. Então, o que nós precisamos é exatamente debater, abrir essa discussão, e o governo federal e os governos estaduais implantar uma política forte, firme, na defesa da vida, da natureza e da questão do meio ambiente, na agroecologia e nos produtos orgânicos. Parabéns a todos os debatedores, a todos que estão aqui presentes, nós podemos ter minoria, né, Zeca? Mas não nos curvaremos a todos esses debates aqui na Câmara e em todos os locais. Muito obrigado. Presidente, presidente... Obrigado, deputado Daniel. O deputado Balestra. Eu queria convidar o deputado para juntos nós fazermos a solicitação da audiência pública com esse nível que ele está propondo. Eu sou da comissão desde 1988 e não conheço nada que me peça isso. Que bom. Então, eu quero convidá-lo para acabar com essa coisa de acusar um e outro. Vamos parar com isso, pô. Muito bom, deputado. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Vamos fazer lá. Nós dois assinamos. Estou do seu lado. Vamos lá fazer. Eu acho que o debate, as ideias é que brigam. Agora não pode vir com essas acusações. As ideias é que brigam. As pessoas têm o nível civilizado de colocar os problemas. Também saúdo a presença do deputado Balestra. Obrigado pela presença. E passa a palavra agora ao nosso representante do Ministério Público, procurador-chefe substituto da Procuradoria Regional do Trabalho no Estado de Pernambuco e coordenador do Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. Bom dia a todas e a todos. Eu quero inicialmente, deputado Augusto Carvalho, registrar o contentamento do Fórum Nacional. Sou membro do Ministério Público e estou aqui especificamente como coordenador do Fórum Nacional desde 2009, quando da sua criação. E esse é o encontro, essa audiência, ela retrata exatamente o empenho, como V. Exª vem enfrentando já há tempo e com segurança e firmeza esse assunto. O Distrito Federal é um referencial em termos de alimentação. esteve por pouco para autorizar a pulverização aérea, mas sabemos que aqui pode ser exatamente um exemplo nacional de agricultura orgânica, agroecológica e orgânica. V. Exª está de parabéns pela iniciativa, principalmente nesse dia. Quero também fazer aqui um registro, que na hora de ouvir a ciência, eu creio que nós todos devemos ouvir, independentemente de ideologia. A vida não comporta ideologias. E uma palestra desta sincopada, é verdade, resumida pelo Inca, é de grande importância para a sociedade brasileira. Deputado, eu quero, cumprimentando assim, V. Exª, os demais membros da mesa e pedir autorização para falar ali embaixo, que tem uma projeção. Eu só queria avisar os participantes, doutor. Esse evento está sendo transmitido ao vivo pela internet e poderá ser gravado pela TV Câmara. Até na linha do que falou o nosso deputado, o João Daniel, poderá ser gravado pela Câmara para ser exibido posteriormente na grade de programação da emissora. Por isso, também, a Câmara, também, a Comissão de Meio Ambiente, estará promovendo um debate interativo nessa audiência por meio do portal E-Democracia, que é uma ferramenta interativa da Câmara dos Deputados. Os servidores dessa Casa, dessa Comissão, estão encarregados de moderar as perguntas dos internautas que acompanham essa audiência pública, as quais serão respondidas pelos nossos convidados ou pelos parlamentares ao final dos debates. Informo que essa reunião está sendo gravada e, por isso, solicito aos palestrantes o obsequio de sempre falarem no microfone. E, por último, importante, peço ainda aos palestrantes que assinem a autorização para que a Câmara dos Deputados publique suas exposições e utilize suas imagens para transmissão pela internet e em programas dessa Casa. Com a palavra, doutor. Pois é, excelência. Bem, senhores e senhoras, eu estou trazendo aí uma referência a partir do Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, dentro desse tema, pontuando a questão dos avanços e retrocessos e também destacando a necessidade de criação ou fortalecimento de instrumentos de controle social, como é o Fórum Nacional. O Fórum Nacional é coordenado atualmente pelo Ministério Público do Trabalho e também pelo Ministério Público Federal. A doutora Fátima Borg, a Procuradora Regional da República em São Paulo, é vice-coordenadora e compõe órgãos de governo, da sociedade, enfim. 3 de dezembro é o Dia Internacional de Combate aos Agrotóxicos. O Brasil é o maior consumidor mundial de venenos que produzem câncer, problemas neurológicos, outras enfermidades, morte no campo e na cidade. Chega de tanto veneno, a agricultura familiar camponesa é responsável por 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa, mas não recebe a atenção que merece. Diga sim à agroecologia e produção orgânica, não aos agrotóxicos e sim à vida. Promoção dos Fóruns Nacional e Estadual de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. Bem, já foi dito aqui, eu vou, alguns slides, eu vou só apenas passar, porque aqui já foram pontuadas coisas importantes, nós ouvimos a sociedade civil através da campanha. Deputado, é importante que se diga que a campanha existe praticamente em todos os estados e é o instrumento social mais importante que nós temos hoje. Devemos ouvir a campanha, a campanha permanente contra os agrotóxicos e em favor da vida, porque é a voz da sociedade na forma que a Constituição estabelece. Então, esse primeiro lugar, ele é mantido, o Brasil como primeiro lugar, campeão de agrotóxico, infelizmente, não tem essa relação direta de crescimento de agrotóxico com o crescimento da produção ou produtividade, já foi dito isso aqui, é assustador. Ele é mantido, esse pódio é mantido exatamente por esses elementos. Alguns reducionismos existem em um, a lei, o projeto de lei que busca, que tramita no Senado inicialmente, ele busca exatamente mudar a legislação, a nomenclatura do agrotóxico para defensivo agrícola, o fitossanitário, etc. Então, é exatamente um reducionismo. Houve um tempo em que se chamou, inclusive, agrotóxico como remédio para as plantas. Mas, essa falta de informação, a informação equivocada é um dos grandes problemas. E eu creio que nós não devemos ter receio de manter a verdade das coisas. Na lei que está, não existe a nomenclatura, hoje, legal, defensivo agrícola. É agrotóxico e essa lei deve permanecer, porque essa é a tendência internacional, inclusive. Um outro reducionismo é que existe uso seguro. Já ouvimos aqui, o Inca disse que não existe uso seguro. Outro elemento que reduz essa questão e simplifica é exatamente que quando há intoxicação ou contaminação, a culpa é do trabalhador, por vários fatores, inclusive o educacional. Mas tem outra questão que já foi dito também aqui, que é um reducionismo, que ele limita o enfrentamento da situação, da temática, é de que agrotóxico é um problema rural. Não é um problema rural. Bopal, na Índia, mostra isso. E nós temos uma relação mutatis-mutandis aqui no Brasil, na área da indústria, que é o caso da BASF e da Shell, em Paulínia. Os senhores sabem. E está ali, não se resolveu. Houve indenização, Ministério Público do Trabalho, inclusive, federal e do Estado, mas não resolveu o problema, porque está contaminado, lençol freáticos, etc. Temos essa relação. Então, é um problema da indústria, é um problema urbano. Já foi o tempo de pensar, de pensar que é um problema apenas rural. O veneno está na mesa. Nós vimos aqui o que foi dito, dados de programas do PARA, que dizem exatamente. E o PARA diz apenas, não encaminha soluções, certo? Constata e pronto, e não faz mais nada. Então, esses reducionismos, eles deixam o Brasil nessa situação, nesse hipódio, infelizmente. E há mais algumas coisas que nós pontuamos, e queremos aqui trazer, pontuar a questão da desoneração fiscal aos agrotóxicos, ou dos agrotóxicos. Infelizmente, não é só no Brasil, mas se acentua no Brasil. Imaginem, senhores, que é veneno, que intoxica, contamina, certo? E que o Estado não tem, não recebe recursos daí para fazer uma contrapartida. Certo? Às vezes, é o mesmo produtor de agrotóxicos que produz o remédio, que vai cuidar daquela enfermidade adquirida, ou produzida pelo veneno. Certo? E quando se vai comprar um remédio, se tributa, se paga o imposto em cima do remédio. Isso aí é injusto. Então, essa desoneração, ela precisa ser revista nos Estados, enfim. Eu vou passar isso que já foi dito, isso é do para do programa, que está se arrastando, infelizmente, que não deixam avançar como deveria. O Brasil começou muito bem na América Latina, como exemplar, e agora já está atrás de outros países, certo? Porque não avançou, para não avançou. São dados que eu vou só... Aqui eu estou trazendo uma referência à questão do consumo da água, o agrotóxico na água. Creio que talvez outras referências sejam feitas nesse painel, nessa audiência pública. Mas é importante, porque apenas 25% dos municípios brasileiros que têm responsabilidade de fazer toda a vigilância, a questão da água e o agrotóxico, cumprem isso. E nem todos esses dos 25% fazem satisfatoriamente. Se nós pensarmos bem, a água que nós estamos bebendo, ela não está aí. Aliás, a legislação permite que se tenha agrotóxico, naquela medida que disse a doutora Márcia, um quantitativo sim. E alguém aí pode dizer que realmente, felizmente, é permitido legalmente, e eu digo como membro do Ministério Público, intoxicar, envenenar no Brasil. O pior é que o Brasil está na contramão, que quer ampliar, certo? Esse percentual de veneno ou de substâncias na água. Isso é mais sério quando outros países estão reduzindo. Estou trazendo aqui também, para os senhores, essa questão da água por unidade da federação. E aqui também a questão das intoxicações, intoxicações por agrotóxicos notificados. Apenas a referência aqui, o mês do ano 2013, aí parece-me que até o mês de abril, de março ou abril. Então, os senhores observem como é crescente, se nós consideramos, como disse a doutora Márcia, a OMS diz que para cada notificação, 50 não foram feitas. Existe uma questão mais ocupacional também, intoxicação por agrotóxicos em faixa etária, se configura aí por idade. Tem a questão do crescimento da contaminação por agrotóxicos em crianças de 1 a 4 anos, isso é crescente. Logicamente, de 20 a 49, a população mais ativa no trabalho também, isso é crescente. Mas é importante fazer esse destaque da contaminação infantil. Efeitos na saúde, eu vou passar isso aqui, que já foi dito. Intoxicação em terras indígenas, emprestamos aí alguns slides importantes, esse foi um fato conhecido de todos, foi feito referência a respeito dele. Essa intoxicação aérea, é uma foto emblemática da problemática, e isso vem acontecendo, isso é uma aldeia indígena, e aí, dos Chavantes, e isso vem acontecendo não só nesse lugar, mas em outros lugares. Essa é uma referência, emprestei também está aí, de algumas situações concretas da problemática, e de como setores da ciência, revistas importantes no Brasil e fora do Brasil, vem dando a ênfase que o tema merece, mas isso não caminha em termos de solução diante dos órgãos que têm o dever de fazê-lo. As vendas, o glifosato, apenas uma referência ao crescimento do glifosato, que é preocupante, e isso diz respeito também à questão dos transgênicos, justifica também a chegada de transgênicos no Brasil, como cresceu o glifosato. E fez-se na saúde o glifosato, e aqui agora eu vou trazer alguns avanços no combate aos agrotóxicos. A problemática é esta, é aquilo que disse a campanha, que disse a doutora Márcia, e outras falas que surgirão aí, fazem parte da problemática, do problema que nós temos com os agrotóxicos. Bem, estudos, esses são os avanços, nós temos tudo isso aí, que ouviremos sobre o dossiê da Brasco, temos elementos, inclusive, para servir de prova perante a justiça, já nós temos fontes, temos trabalhos científicos e temos o dossiê aí que se desponta como algo bem concreto da realidade brasileira em vários aspectos, meio ambiente, saúde, etc. A referência a todas essas articulações de pesquisas nas universidades, nem todas, mas algumas, e algumas que estão fazendo pesquisa e estão encontrando resistências, certo, até de setor do governo pelas pesquisas que fazem. Notas públicas, enfim, todos esses elementos. E também instrumentos, como instrumento de controle social, que tem surgido, são hoje praticamente 20 fóruns estaduais. Esses que estão com asterisco são fóruns que estão sendo organizados, ou articulados, como em São Paulo. Mas todos esses estados já contam com fóruns. O primeiro fórum é de controle, de combate aos impactos agrotóxicos, autóxicos que surgiu em Pernambuco no ano de 2001. Depois outros vieram aí mais ou menos nessa ordem que está aí, em termos cronológicos. E nós temos aí como fórum mais recente o da região do Médio do São Francisco, que é o primeiro fórum regional. Esses fóruns buscam exatamente funcionar como instrumento de controle social. A campanha já foi dito aqui, outros movimentos sociais, isso é crescente. Essa casa, logicamente, tem também promovido audiências públicas, seminários, a Justiça do Trabalho, a partir do TCT, a questão ocupacional principalmente. E eu quero ressaltar a importância dessa audiência aqui, dessa audiência pública, desse dia, deputado, porque é também um instrumento que busca o controle social. O Fórum Nacional tem esse objetivo. Desde 2009, certo, é composto, como eu disse, órgãos de governo na sociedade civil, ou o Ministério Público, o Ministério Público funciona como o fiscal da lei e articulador para fins de criação de uma rede. Também surgiu no âmbito do Conselho Nacional, um projeto que foi apresentado no ano 2013, buscando promover, que tem como objetivo, promover a atuação conjunta dos ramos do Ministério Público com as sociedades civil organizadas, academias e outras instituições, com vista ao combate do uso indiscriminado dos agrotóxicos e seus impactos no meio ambiente, na saúde do trabalhador e do consumidor. O Conselho Nacional tem já uma referência de sugestão para o funcionamento, a atuação do Ministério Público nos Estados. Tem esses objetivos. O projeto no Conselho Nacional, pela gravidade e necessidade que os ramos estejam articulados e articulem com a sociedade e as universidades, etc. Esse aspecto também de fomentar a edição de lei de iniciativa popular é também um item do projeto que está, que tramita, que está em execução e já dobrou o número de fóruns estaduais. A maioria dos fóruns tem como coordenador do Ministério Público, seja estadual, seja da República, seja o do trabalho. Bem, exemplos de avanço na tutela judicial. Eu alistei vários itens. Esse material vai ficar disponível, como o deputado já disse, o presidente já disse. Então, apenas dizendo aí que, mais recente, por exemplo, uma acepeação do Ministério Público de Santa Catarina, item 6, contra a rede Walmart, por vender alimentos contaminados com agrotóxicos. Imaginem os senhores, se pega mesmo, certo? Todos vão ter que tomar providências. Pernambuco já tem um monitoramento, um rastreamento, um sistema de rastreabilidade com supermercados a partir de um TAC, com supermercados ainda em 2004. E já faz um trabalho que Santa Catarina está fazendo e outros estados estão fazendo. Então, tudo isso é resultado de uma articulação. Essas ações. Agora, retrocessos. Retrocessos. Eu vou terminar, estou terminando, mas eu queria destacar, porque estamos numa casa muito importante para a solução do problema, o agravamento dele. Desmonte do sistema regulatório nacional. Os senhores sabem, o que fazia a Anvisa, quando criou o PARA, já não é mais a mesma, não só em termos de ação, está esvaziada. Há realmente uma... Nós temos uma preocupação, e eu, como membro do Ministério Público, a Constituição diz que é devido à sociedade e do Estado providenciar a proteção da saúde, o ambiente, etc. E de órgãos de fiscalização das agências reguladoras também atuar nesse sentido. E a Anvisa é um exemplo de desmonte. Desmonte mesmo. Não funciona. Outros setores também não funcionam. Já foi dito aqui o desvirtuamento das funções da CTN-Bio, alimentos com agrotóxicos na mesa, não se faz nada, apenas o PARA identifica e fica por aí mesmo, até o PARA, quando sai com o resultado, já é um ano depois, ou dois, ou três anos depois da verificação das amostras tomadas. Então, toda a população já consumiu aquele produto. O tema da pulverização aérea é de grande importância, porque tem acontecido pulverização aérea de comunidades, de escolas, aqui a ANAC realmente é omissa, é de fato omissa, nesse aspecto, porque não atua com os Estados como deve fazer, como dizem os regulamentos, e temos essa dificuldade. A demora da implementação e execução do PRONARA, Vossa Excelência, Presidente dessa audiência pública, já fez referência na abertura, realmente. Se não, o PRONARA está dentro do Programa Nacional, da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Esse programa, aí está o PRONARA. Não se poderá, eu estou consciente, minha área é jurídica, mas estudei muito e participei do grupo do GT, da comissão que organizou o PRONARA, participei pelo Fórum Nacional, não se poderá implementar o PRONARA, se não, digo, a agroecologia, essa transição que países como a Alemanha e outros países estão fazendo já há muito tempo, não poderemos passar para uma coisa melhor se não houver uma redução do uso de agrotóxico. É realmente muito sério essa questão. E aqui, como retrocesso, exatamente já foi dito a existência de projetos de lei flexibilizatórios. Realmente é um retrocesso. Retrocesso. Retrocesso, principalmente, porque recentemente a FAO e a OMSC publicaram novas diretrizes sobre a legislação e etiquetada. E elas, a partir do código que tem, que é lá de 85, as referências, elas estão chamando os países para que sejam mais rigorosos, para que atualizem, atualizem suas legislações e tirem de circulação os produtos mais graves. E o Brasil, nós sabemos que tem aquela história e a resistência de banir os banidos. Já foi dito aqui, muitos que já foram banidos há mais de 20 anos ainda estão no Brasil. E setores aí resistem, não querem de jeito nenhum que eles saiam. Ainda aqui, antes de terminar, é exatamente a verificação que a FAO e a OMS fazem e que países estão avançando. Se o Brasil acata, se o Parlamento acata essa legislação de flexibilização, ele está indo no sentido contrário a não só a tendência, aquilo que outros países já alcançaram. Jamais pensar isso, fere, inclusive, direitos de informação, direitos fundamentais de dizer que veneno é veneno mesmo. Eu trago aí uma referência, estamos terminando essa referência, a fonte está aí, no contexto europeu, a partir de 2009, houve a proibição da pulverização aérea. Proibido no contexto europeu, permitido em algumas situações. E a França zerou, a partir de uma medida aí, a pulverização aérea. Nós temos uma questão muito séria que é das abelhas. e as abelhas são importantes para a economia, mas elas estão morrendo, estão sendo assassinadas por agrotóxico e não se faz nada. Tomam providências, como fez o Ministério do Meio Ambiente, depois volta atrás. Então, isto é sério, mas a França fez. Essa questão também, nessa medida, do conjunto da comunidade europeia, eu estou trazendo essa informação, eu colhi essa informação e os dados estão aí, a fonte está aí. Porque nós estamos enfrentando esse problema da microcefalia, o herbicida 2,4-D, a doutora Márcia falou aqui a respeito dele, certo? E há uma indagação que poderia estar ligada ao surto em relação ao Nordeste, é uma indagação, não se tem prova, mas a preocupação do fórum é que se feche, por apenas uma referência, por exemplo, que a questão da microcefalia é provendo da zika. Eu acho que, cientificamente, não é bom para nós. Eu creio que várias outras hipóteses devem ser vistas, principalmente porque, até mesmo na Baiana, surgiu a zika, foi onde foi lançado, na cidade de Oazeiro, eu sou baiano de origem, foi lançado um mosquito transgênico para contaminar o mosquito da dengue. Eu não sou cientista, mas uma pergunta, quem deve responder a ciência. Então, esse assunto, esse artigo está aí, o herbicida 2,4-D, algo importante, é possível que alguns setores queiram exatamente fechar aí porque dão como resolvido e vão lançar mais agrotóxicos para matar mais mosquito. problemas das endemias é seríssimo, deputado. São 25 mil, são 25 mil servidores ou funcionários públicos envolvidos ou contratados, terceirizados, que estão enfermos no Brasil. Nós trabalhamos com isso no fórum do Ministério Público do Trabalho. Nós notificamos e fizemos representação no Ministério Público Federal, na Procuradoria da República, para que fossem tomadas providências a respeito da saúde dessas pessoas, quem aplica, mas também é quem é alcançado como a população. Então, esses têm aí uma referência importante, a questão do IARC, já foi dito aqui, e muito obrigado, espero que possa ter ajudado. Obrigado, doutor Pedro Luiz, também com as suas experiências, seu reconhecimento aí do seu trabalho como coordenador do Fórum Nacional. Quero, antes de passar a palavra, pedir na permissão dos outros palestrantes, em razão do dia tumultuado que nós temos hoje, registrando a presença do nosso deputado Padre João, que também é uma referência do deputado Padre João, colega nosso, tem sido também um militante da causa da sustentabilidade, o deputado Adelmo Leão, ainda de vez em quando a gente se perde com o nome dos colegas. Também de Minas Gerais. Eu sou de Minas Gerais, de Patos de Minas. Vocês são meus conterrâneos. Tem o Adelmo e tem a Adelmo. Leão. É um prazer com a presença dos senhores. Pedindo permissão a palavra ao deputado Zeca, e eu até fiz referência à vossa excelência na abertura, quando eu fui colher sua assinatura de apoio ao pedido ao ministro Berzoine para acelerar a implantação do Pronara, eu citei a nossa conversa, né? Exatamente. A sua experiência no Mato Grosso, enfim, toda aquela... Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Isso. Por favor, rapidamente, deputado Augusto Carvalho, até porque nós temos outras atividades, mas eu não poderia me permitir sair daqui sem prestar o testemunho dessa experiência que nós vivemos também no Mato Grosso do Sul. Em agosto ou setembro deste ano, nós realizamos em Campo Grande, a nossa capital, também um grande seminário com a presença de pesquisadores das universidades do Mato Grosso do Sul, da Embrapa, do Ministério Público Federal, e nos honrou com a presença da doutora Márcia, do Inca, não é? Um grande debate. E a conclusão que se tem e que tivemos lá com a presença dessas... desses pesquisadores é que, de fato, se tem uma relação entre a incidência ou aumento do câncer no Brasil com a questão do agrotóxico. Nós somos hoje o maior consumidor de agrotóxico do Brasil. E o que eu acabei de ver aqui, nós temos acontecido quase que como rotina no Mato Grosso do Sul, professor. Nós temos a segunda maior população indígena do Brasil. e constantemente nós, eu recebo, nós recebemos denúncias quase que um clamor de comunidades, de populações indígenas do interior do nosso Estado que constantemente têm sobrevoo de avião com pulverização de agrotóxico. Eu tive a oportunidade de visitar um assentamento chamado Rio Feio, no município de Guialopes da Laguna, em que eram grandes produtores de mel. E ao lado foi adquirida uma grande propriedade por latifundiários que produziram a lavoura e que fizeram pulverização com agrotóxico. Resultado, as abelhas desapareceram e aquela população hoje vive miseravelmente até porque tirava do mel a sua sobrevivência ou grande parte dela. Ou seja, nós efetivamente temos que tomar alguma providência. E o que o deputado João Daniel falou aqui, eu repito, eu pertenço com o deputado João Daniel junto com o padre João à Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Agrário. E a resistência que se tem da bancada ruralista de discutir esse tema, de fazer um grande debate, que escolham seus pesquisadores, nós escolhermos os nossos para debater a questão do agrotóxico e o prejuízo que tem à saúde humana é real. Resistem, tratam disso como dogma. Não adianta querer esconder isso. Portanto, essa ideia que o deputado faz de junto com o João Daniel a fazer um requerimento para o João, surgiu agora pouca ideia para se promover através da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Agrário. Um grande debate é mais do que oportuno. Junto com o membro. Junto a todo mundo. Vamos discutir e ver quem é que de fato no debate se encontrar parâmetros que permitam salvar a nossa gente. Nós temos uma região altamente, para concluir, deputado Augusto Carvalho, produtora de grão no Mato Grosso do Sul. E essa região é conhecida como Corredor da Morte. Já tive a oportunidade de conversar com vários médicos, nada científico, até como o senhor disse, eu não sou cientista. Mas muitos com medo confidenciam de que, de fato, com o surgimento da questão da pulverização aérea naquelas grandes lavouras, a incidência de câncer, inclusive em prematuras, é muito grande. Portanto, urge que o Brasil faça alguma coisa que tome conta disso, que faça um grande debate. Portanto, eu quero me cumprimentar, me cumprimentar, deputado Augusto, e sugerir que, de repente, através da sua iniciativa, do João Daniel, da minha, nós três, mais outros deputados que, eventualmente, já promoveram debate similar, possamos fazer uma cartilha, tem como a Casa patrocinar, e seria de boa iniciativa, uma cartilha que seja capaz, pode ser com esse título, os impactos do agrotóxico na saúde e no meio ambiente, para a gente poder esclarecer ao cidadão brasileiro, a cada um daqueles que a gente pode se relacionar através dos movimentos sociais, das implicações que o aumento do agrotóxico tem causado na saúde humana. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar a mesa na pessoa da doutora Márcia, e dizer que nós queremos, em outra oportunidade, novamente, receber ela lá. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Obrigado, deputado Zeca. Passa a palavra agora ao doutor Fernando Ferreira Carneiro, que é diretor do escritório do Estado do Ceará da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, e coordenador do Grupo de Trabalho Saúde e Ambiente da Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Bom, eu queria dar primeiramente um bom dia, ainda de manhã, um bom dia a todas e todos, é uma honra estar aqui nessa casa, um dia histórico para a política brasileira, acho que cada dia nós estamos mais chegando próximo de uma república, onde as instituições estão funcionando, e espero que tenhamos um bom desfecho nesse final de ano, e que nossa democracia seja fortalecida. Bom, eu venho falar de ciência, essa é a missão que não me deram, e nesse dia mundial de luta pelos agrotóxicos, venho falar de um grito, de um grito contra o silêncio opressivo que muitas vezes o capital faz em termos de calar a ciência. e eu vou me deter então a uma produção que gerou três anos de intenso trabalho de mais de 45 cientistas de universidades federais, Instituto Nacional do Câncer, Fiocruz, Centro de Pesquisa de todo o Brasil, que resultou nesse livro o dossiê Abrasco, que muitos devem conhecer. E hoje estamos também aproveitando... Peço para a gente convir o nosso orador, desculpe. iremos fazer o lançamento aqui na medida que a minha fala se desenrola. Então, atualmente eu sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, também sou professor da Universidade Brasília, eu sou professor colaborador do Núcleo de Saúde Pública, eu coordeno o Observatório Nacional das Políticas de Saúde para as populações do campo, da floresta e das águas. no qual eu me orgulho muito de coordenar esse projeto. Então, eu tenho um pezinho aqui também em Brasília, que eu tenho laços muito fortes com a Universidade de Brasília e também com a Fiocruz. Lá na Fiocruz, estamos organizando realmente uma grande unidade de pesquisa, onde a gente é a âncora de um grande polo industrial tecnológico, da saúde, onde vamos estar produzindo biofármacos baseados na nossa biodiversidade. Então, nós vamos ter um papel muito importante na luta contra as desigualdades regionais no sertão do Ceará e do Nordeste. Vamos estar com... Vocês vão ter... vão ouvir falar muito da Fiocruz no Ceará, se Deus quiser, porque nós vamos estar inaugurando um grande complexo em junho do ano que vem, investimento de mais de 400 milhões, porque também vai ter uma fábrica da Biomanguinhos. Mas aqui, hoje, vou falar de agrotóxicos. Bom, começando, então, a próxima, por favor. Acho que eu vou usar o microfone. Tem o microfone? Mais à vontade. O que nos motivou a fazer esse dossiê? Eu acho que a primeira motivação é a nossa realidade. Eu não vou aqui repetir, eu acho que a brilhante fala da professora Márcia, pesquisadora Márcia do Inca, já nos deu evidências de sobra da atual situação que se encontra no país, procurador também, grande companheiro, Pedro Serafim, de luta incansável, formando fóruns de combate ao agrotóxico por todo o país. Eu só vou mostrar esse gráfico que é uma grande síntese do que aconteceu no Brasil, para dar o negocinho vermelho e aperta onde? Ah, ele não tem não. Tá. Essa coluna verde aqui é a série histórica dos últimos 15 anos, é 2005 a 2014. Então, vocês veem que se aumentou muito o consumo de agrotóxico no Brasil, coincidentemente com o advento dos transgênicos. Lembra da propaganda da Monsanto? Que fala assim, não, os transgênicos vieram para que diminuísse o consumo de agrotóxico. Lembra? Lembram? Aqui, ó. quase, ó, 220%. Com o advento da soja transgênica, principalmente, aumentou em 220%. E a área plantada? 12% só nos últimos 15 anos. E a taxa de incidência de intoxicação? Aumentou 37%. Então, nesses últimos 15 anos, a primeira coisa que a gente observa é que houve uma... duplicou, mais que duplicou, o consumo de agrotóxico. Já ganhamos quase que sete campeonatos mundiais de consumo de agrotóxico. Não ganhamos a Copa, mas ganhamos sete campeonatos mundiais de consumo de agrotóxico. A área plantada nossa não aumentou isso tudo. Nós tivemos aumento de incidência. e a produtividade não teve esse ganho todo. A produtividade agrícola. A tal da modernização nossa foi uma modernização conservadora. A terra continuou mais concentrada, não houve reforma agrária e não houve um ganho de produtividade tão grande. Dados oficiais do mapa e etc. Inspirados em iniciativas do movimento agroecológico, da saúde, da soberania alimentar, nós começamos a articular no âmbito da Abrasco vários grupos de pesquisadores que muitas vezes trabalhavam sozinhos fazendo seus artigos, publicando isoladamente. Aí nós vimos que era possível a gente se juntar para publicar algo mais robusto. e nós juntamos pesquisadores do campo da saúde ambiente, da saúde do trabalhador, da nutrição. Tem aqui uma colega aqui, levanta a mão, Annelise, do GT de Saúde de Nutrição e Segurança Alimentar da Abrasco. Pesquisadores da Promoção da Saúde e da Vigilância Sanitária e universidades. Universidade Brasília, da Federal do Mato Grosso, Universidade da Federal do Ceará, UFMG, Federal de Pelotas, Federal de Goiás, Federal do Vale São Francisco, Federal do Rio de Janeiro, Estadual do Pernambuco, além de Fiocruz, que se divide em várias unidades como INCQESP, Escola Nacional de Saúde Pública, Centro de Ecologia Humana Estação do Trabalhador, Escola Politécnica, a própria Embrapa, acho que eu vi o Vinícius da Embrapa, levanta a mão, que a Embrapa tem uma unidade de pesquisa em hortalistas, o Vinícius é um pesquisador também da unidade, que também contribuiu com esse estudo. E, aos poucos, se agregaram também a campanha, que tem vários pesquisadores e estudiosos do tema dos agrotóxicos, com o próprio Fábio, tem mais militantes da campanha aqui, levanta a mão, por favor. Vários militantes que se somaram, o Luiz Cláudio também, da Fiocruz, do SESC, que eu acabei de mencionar, e foram se somando nessa grande empreitada. Alguns pensadores aqui, a ABBA, Associação Brasileira de Agroecologia, vou citar uma fala muito importante aqui do Paulo Pertes. A ABBA é o grupo de cientistas da agroecologia, que é uma das maiores da América Latina. Ele diz o seguinte, este dossiê é uma enorme contribuição na luta contra o silêncio. Ele grita, grita contra a mentira institucionalizada, grita ao denunciar o horror provocado pelo emprego mortífero dos agrotóxicos no Brasil. Ele faz uma alusão a um livro chamado A Primavera Silenciosa, de Raquel Kersen, que foi quando, nos Estados Unidos, era o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Aí, tem também declarações de grandes pesquisadores aí da América Latina, Jami Breio, do Equador, e o próprio Boaventura dos Santos, quem já ouviu falar do Boaventura dos Santos, grande pensador e ícone do Fórum Social Mundial, fez o prefácio do nosso livro, está aqui, em vários continentes, segundo o professor Boaventura, da Universidade Coimbra, fez o prefácio da terceira parte, estamos a assistir uma enorme concentração de terra e a transformação de vastos espaços em campos de monocultura e esse espaço coincide com a maior incidência de violência no campo. O nosso dossiê foi dividido em quatro partes, a primeira parte é segurança alimentar, nutricional e saúde, foi lançado no Congresso Mundial de Nutrição, organizado em parceria com o GT de Nutrição, o World Nutrition, teve um grande impacto na mídia, mundial, a segunda parte, saúde, ambiente e sustentabilidade, foi lançado na Cúpula da Terra, na Rio+, também com grande impacto mundial, o conhecimento científico popular foi lançado no Congresso da Brasco, o Congresso reuniu mais de 8 mil pessoas em Porto Alegre, e o último, a crise do paradigma do agronegócio foi lançado no ano passado, então nós estamos lançando aqui para vocês um livro que está fresquinho, né, ele foi lançado, quer dizer, em março do ano, ele foi terminado no final do ano passado, mas foi lançado esse ano, em março, e uma coisa muito interessante, nosso livro, ele tem, ué, cadê, estava aqui? está aqui, está aqui, eu estou variando aqui, eles são 800 páginas, coloridos, adivinha quanto custa um livro desse? Chutem. Não, um livro desse, se for uma livraria, vamos lá, 300 reais, não, é por aí, né, custa 40, não, 40 reais, porque nós cedemos os direitos autorais, o ced, ele é todo colorido, cedemos os direitos autorais, cedemos os direitos autorais, ele, desde o dia do lançamento, ele está totalmente disponível na internet, e é, de longe, o livro mais vendido da Abrasco. Eu perdi esse negócio aqui, ah, então, esse é um, é o que a gente quer provar que a ciência tem que ser isso, ela tem que estar disponível, acessível, ela não tem que ser vendida para esse ouro, para as pessoas não terem acesso à ciência. Ele é um livro que você navega por ele, cada parte é colorida, facilita, fizemos painéis gráficos, que ele funciona como cartilha, então ele pode ir para um assentamento rural e funcionar aqui, ó, um cada capítulo vira um painel gráfico. Eu tive lá a Plata na Argentina, no Congresso de Agroecologia, ele já faz sucesso, não na saúde, na agronomia, já está, o pessoal já está querendo que traduzam para o espanhol, porque as faculdades de agronomia de toda a América Latina já querem utilizar. A primeira parte, então, ele se focou na segurança alimentar e nutricional, já tem muitos dados, eu não vou falar aqui, já foram apresentados. Aqui um destaque para a pesquisa do Pignat, que teve muito impacto no país, onde ele investigou agrotóxico em leite humano, 100% das nutrizes, nas mulheres, em Lucas do Rio Verde, exibiam agrotóxico, leite materno, foi muito impactante, mas ele encontrou agrotóxico em água de chuva, na amostra de urina de professores nas escolas rurais de Rio Verde, malformação nos animais. Outra pesquisa da Raquel Rigoto, onde ela encontrou uma incidência de câncer 40% maior nos municípios, onde tinha atividade forte de agronegócio, no Ceará, que é onde tem perímetros de irrigação versus onde não há esses perímetros de irrigação, onde há fruticultura, para exportação. Então, há uma incidência de mortalidade comprovada estatisticamente lá na região do Apodi. Uma estatística muito interessante que foi, pode passar? Que foi também calculada pelo pesquisador do IBGE, na sua tese de doutorado na Fiocruz, foi o seguinte, o Paraná dos Estados, que tem o melhor sistema de receito ar agronômico, então ele conseguiu fazer esse cálculo direitinho do impacto de uma intoxicação por agrotóxico na saúde. Porque sempre, eu já trabalhei na Anvisa, também fui concursado na Anvisa, depois eu fui para a academia, mas quando eu era na Anvisa, quando a gente queria proibir um produto, as empresas falavam, não, mas você vai quebrar o setor. Como que, eu lembro do chumbinho, que o pessoal utiliza para suicidar, o chumbinho é o T-MIC, é o nematicida que a baia utiliza, na, principalmente na naranja, para, é uma, é uma, para controlar um hematóide da naranja. E eles nunca, sempre, era o terror, proibir o chumbinho, que desviavam para, muitas vezes, para a prática de suicídio. Mas vão quebrar o setor, quebrar o setor. Então, está na hora da saúde mostrar a conta. E o Wagner fez isso. Então, ele calculou. quanto custa uma pessoa, um camponês intoxicado para o SUS? Olha a conta. Para cada um dólar gasto na compra de agrotóxico, pode custar para o SUS 1,28 em futuro gasto na saúde camponês intoxicado. E eu não estou falando de câncer, vou falar daqui a pouquinho. Se eu for falar de câncer, isso aqui é aquela intoxicação aguda, que o sujeito chega vomitando, passando mal, depois você dá um antídoto, ele melhora. Câncer, esse livro foi lançado agora do professor David Pimentel. Ele é um especialista da Universidade de Cornell, lá dos Estados Unidos. Ele tem publicado já 700 artigos, 40 livros. Foi do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, Departamento de Saúde, etc, etc, etc. Não dá tempo de eu falar o currículo todo dele. Ele fez o seguinte cálculo, o professor David Pimentel. Ele tentou estimar quanto custa um caso de câncer, uma morte por câncer nos Estados Unidos. Olha só. Estados Unidos, americano, é danado. Eles conseguem botar preço em tudo. A Agência de Proteção dos Estados Unidos calculou que uma vida humana vale 3,7 milhão de dólar. Uma pessoa morrer custa 3,7 milhão de dólar. Então, ele calculou mais ou menos, segundo uma série de estimativas aqui, pode desligar para mim, que nos Estados Unidos as intoxicações estão custando 1 bilhão de dólares por ano. As intoxicações. As hospitalizações são 30 milhões de dólares por ano. O tratamento dos intoxicados 30 milhões de dólares por ano. As perdas do trabalho, 2 milhões de dólares. O câncer, mais 1 bilhão de dólares. Os assistentes fatais, 166 milhões. Certo? No mundo, então, o cálculo dele, do professor David Mattel, temos que convidar, ele vem aqui no Congresso, hein? Vamos convidar? Bilhões. Vamos convidar? O que você acha? Nessa Comissão da Agricultura chamar o David Mattel. Vocês estão querendo fazer a reunião, vamos chamar a pessoa de peso? Porque ele está fazendo uns cálculos tão interessantes. Eu acho que seria uma pessoa de peso para essa reunião trazer uma pessoa que fala de dados que são muito interessantes e essa aqui seria uma pessoa que nos iriam trazer coisas muito interessantes. Então, para vocês terem uma ideia, aqui já estão botando uma conta que geralmente não se discute e é uma pessoa que é acima de qualquer suspeita. Pode, peraí, eu que estou passando. É muita information. Bom, aqui é a segunda, a parte ambiental. Então, é multimídio esse dossiê, tem várias informações, etc. Então, aqui não vou ficar entrando detalhes. Quanto tempo eu tenho, deputado? Acabou. Então, eu vou passar a parte aqui do conhecimento e o sentido popular. Veja até o gráfico que a gente é criativo. Olha o litro do agrotóxico ali. Aqui o que se tem de pesquisa no Brasil sobre o glifosato. Isso aqui, no Brasil, a gente só pesquisa agronomia. 1% só pesquisa impacto na saúde do trabalhador. Por isso que a gente é contra-hegemônico. O resto, a todos não só preocupados com a eficiência do produto. Só 1% está preocupado no que ele vai fazer na saúde. Por isso que nós somos hegemonia. Quase não temos espaço nas reuniões. Terminando. Fizemos, aqui tem carta das comunidades, do Brasil inteiro, tentando dizer, expressar o que está acontecendo nos seus territórios. E finalizando, uma chamada, aqui os autores todos com seus currículos. Fomos atacar as cartas de resposta do Inca, da Feucruz, da Brasco. Aqui a Karen, uma pesquisadora que era para estar aqui hoje, fomos convidados. Olha, a gente não teve muitas vezes espaço na comissão de agricultura, mas o parlamento alemão convidou a gente. então nós fomos lá no parlamento alemão falar sobre o dossiê. Foi muito importante falar sobre o dossiê no parlamento alemão. Foi dia 29 de setembro. Deram uma chance. E, plano nacional de agroecologia, importante demais, o Pronara. Aqui, uma coisa importante, né? Antes era o Einstein, era o Galileu, depois o Otz e Crick, agora os trabalhos são em rede. o ex-docê é um bom exemplo de trabalho em rede. Foram 45. Não era, não foi uma pessoa só como foi essa mulher há 50 anos atrás. Chamaram ela de doida, maluca, mas o trabalho da Raquel Kersen, quando ela fez a Primavera Silenciosa, que os americanos iam dar comida para os passarinhos lá nos Estados Unidos, mas não tinha mais passarinho, porque era tudo veneno, era tudo agrotóxico, tal. Foi emanageada pelo presidente dos Estados Unidos. O trabalho dela deu origem a EPA. 50 anos depois estamos aí. Agora nós estamos ajudando os outros países da América Latina. Está tendo a Conferência Nacional de Saúde agora, estamos indo para uma reunião com a ex-ministra de Saúde da Bolívia, já um acordo de vários países, o Brasil está assessorando a Abrasco, tem a Associação Latino-Americana de Medicina Social, já aprovou a Associação Latino-Americana de Agroecologia, o Brasil agora vai ajudar a fazer um dossiê latino-americano sobre impactos agrotóxicos na saúde. Já fizemos um evento em Fortaleza, nessa direção, participaram já 10 países, já definimos a metodologia, já tem uma declaração, está aqui as entidades internacionais que já estão participando disso, então o processo já iniciou, nós vamos lançar a tradução desse dossiê online até o final do ano, a Fiocruz está financiando isso, a presidência da Fiocruz assumiu esse compromisso, o presidente Paulo Gadelha, o grupo de pesquisadores do Equador e da Colômbia estão terminando essa tradução, conseguirem em La Plata que a Socla, que são cientistas da agroecologia, assumisse isso, agora no mês passado, no Ceará também estamos ajudando a mudar a lei de agrotóxicos, a Fiocruz-Ceará, e uma novidade, só para brincar um pouquinho, isso aqui foi a prova do Enem, 7 milhões de jovens no Brasil, não foi nós que fizemos a prova, isso só, a gente só ficou sabendo, essa foi a questão da prova do Enem, essa foi a questão da prova do Enem, foi essa a charge que virou o tema de prova, 7 milhões de jovens tiveram que responder uma pergunta assim, era o delegado perguntando para a senhora, por que a senhora, o senhor, o senhor desconfia que sua mulher está tentando matá-lo, o senhor, aí o senhor fala, ela me serviu pimentão, alface, tomate no jantar, e de sobremesa, morango e uva, gente, desculpa, é prova do Enem, sem comentários, e agora, na semana passada, o maior vestibular mais disputado do Brasil, da USP, o dossiê virou tema do vestibular da USP, vocês querem ver aqui, vou dar 5 minutos para ver se vocês respondem a questão, é preocupante, é lá o Mato Grosso, cadê o Zeca? Ah, o Zeca saiu, gente, era o Mato Grosso do Sul, a prova, ó, é preocupante a detecção de resíduos de agrotóxicos no Planalto Matrogrossense, Planalto e Chapada, foi feito para o Zeca do PT, Planalto e Chapada do Paracis, onde nasce o Rio Paraguai e parte dos seus afluentes, cujos custos dirigem-se para Planismo do Pantanal. Em termos ecológicos, o efeito crônico da contaminação, mesmo são baixas concentrações, implica efeitos na saúde e no ambiente a médio e longo prazo, como a diminuição do potencial biológico de espécies de animais e vegetais. Docea da Brasco. Com base no texto e seus conhecimentos, é correto afirmar? Letra A. No Mato Grosso do Sul, prevalece a criação de caprinos nas chapadas, ocasionando a contaminação dos lençóis friados e presídios de agrotóxicos. Certo ou errado? Errado? No Mato Grosso, ocorre grande utilização de agrotóxicos em virtude, principalmente, da quantidade de sódio, milho e algodão nele cultivado. Certo ou errado? Todo mundo passou na USP. Obrigado. E, para terminar mesmo, eu vou doar aqui o nome aqui de todo o grupo do dossiê de autores para o nosso nobre deputado que chamou a essa audiência o livro aqui, o dossiê. Obrigado. Obrigado, Fernando. Bom, depois dessa exposição, agradecemos muito aí a sua participação. Eu acho que o réptil está lançado de juntar a Comissão de Agricultura, a Comissão do Meio Ambiente e tentar fazer esse debate com outras... com contraditório, né? Muito bom. Passamos agora à exposição que é o deputado Padre João, com a permissão do nosso último expositor, só para dar a sua saudação. Presidente, eu, saudação, a verdade é que a gente tem reunião meio-dia, nós tínhamos três reuniões simultâneas pela manhã. Agora, você ter a sua presença. Obrigado. Mas, parabenizar, né, por chamar essa audiência e aqui também os expositores, né? Alguns eu pude acompanhar mesmo, ao mesmo tempo no atendimento também lá. Fernando, Pedro, todos aqui incansáveis lutadores. também aqui é o Adelmo, que é até um relator de um projeto de lei também da minha autoria que fala sobre o receituário agronômico e a destinação comprovante do receituário, que é um grande problema, que está na Comissão de Seguridade Social e Família. Mas, todas as iniciações, deve ter aqui de projetos meus em relação ao agrotóxico, deve ter uns oito projetos de lei. Todos, a gente, nenhum, ele é aprovado na Comissão de Agricultura, então prevalece a lógica ruralista que não tem compromisso com o trabalhador. Por isso que eu não tenho dúvida nenhuma em relação ao avanço que nós tivemos este ano. Acho que o maior avanço na democracia este ano não veio do Congresso, ela veio do Supremo. que é o fim do financiamento empresarial de campanha. Eu avanço para a democracia. Porque é lamentável quando as pessoas conquistam o poder pelo povo, pelo voto, do povo, do trabalhador, mas que ficam a serviço na lógica das grandes empresas. Que dominam, que monitoram, que fazem mudar o relator, que fazem mudar o voto, a influência é direta nessa casa. e isso tem acontecido. O que, por exemplo, foi um custo da gente de colocar as imagens, mesmo com voto contrário de todos, de colocar a imagem. Se tem aquele veneno, naquele produto, tem resíduo de veneno, o que custa que consta ali? Nós não já temos as informações em relação ao consumidor, em relação ao percentual de gordura, de açúcares, de sódio. E o que é também tão nocivo, muito mais nocivo, é o agrotóxico. Qual o veneno que foi utilizado na produção do que se chama alimento? Porque também temos que rever essa questão do alimento, porque o alimento é o que garante saúde e vida, e não o que garante doença e morte. Seja quem está no campo, seja quem está na cidade. É alarmante. mas, infelizmente, com o público, com alguns colegas, não tem como a gente discutir. Saúde do trabalhador, porque isso não interessa. Mas talvez isso aqui pode tocar. Isso aqui que eu acabei de receber, foi publicado no Valor, a notícia do Valor econômico, do dia 2 de dezembro de 2015, seja de ontem, União Europeia questiona o controle de resíduos em alimentos do Brasil. Então, vão fechar o mercado. A União Europeia já recebeu a carta, o Ministério da Agricultura recebeu já essa carta, essa advertência. Na carne de cavalo, mas a carne de porco de frango. Então, talvez, pelo bolso, eles consigam mudar a consciência pelo bolso. Como já tivemos retorno de cargas de laranja, de soja que já foi devolvido, já tivemos um problema até mesmo no açúcar. Então, talvez, com a devolução de produtos ou de fechar o mercado, eles consigam mudar a forma de produção ou, pelo menos, dar apoio para a gente estar avançando mais na forma de produção. porque é lamentável, para não dizer que é absurdo e inadmissível, alguém dizer que, quando questiona o agrotóxico, trataria isso como um preconceito. Esse preconceito em relação ao agrotóxico é inadmissível. É inadmissível quando, se não me engano, aqui na precisão do número, 12 ministros assinam para o lançamento do Pronara e um não assina e não é feito o lançamento do Pronara. E não é feito o lançamento do Pronara. Então, é o compromisso de fato com a vida. Acho que é importante a gente unir aqui todas as nossas forças, que aqui eu não preciso trazer os dados alarmantes, seja desde a abelha, mas a saúde, tudo, já estão aí e estão, mas é de fato um tiro no pé. e essa denúncia também é importante que foi feita aqui. Essa venda casada, ou seja, são as mesmas empresas que dominam o mercado das sementes, que dominam o mercado do veneno e que domina o que estão lá na farmácia esperando. E ainda disse que se é Bayer é bom. E aí, Fernando, eu tive a oportunidade de falar com os verdes também. Lá no parlamento alemão, o que a Bayer vem fazendo no Brasil? E eles falam assim, esses caras são presos com isso. Porque essa denúncia, presidente, de que muitos produtos que já estão proibidos nos Estados Unidos, pelo Almoçamento, estão continuando usando aqui. E nos países de origem dessas empresas multinacionais. Isso também nós não podemos permitir essa lógica perversa. Então, acho que está aqui. Talvez pelo bolso eles vão conseguir mudar a forma de produção e por aí somar o compromisso que nós temos em primeiro lugar com os trabalhadores, com as pessoas, com a vida humana, com a biodiversidade, com as águas. E é muito importante também, sr. Pedro, a própria carta. Não podia, como tu padre, não falar e ir para os estudantes quem que estuda nesse tema? A Laudato, sim. Porque é uma carta que ele dirigiu a todos os dirigentes, o Papa Francisco, e lá está claro a questão do agrotóxico. Ele fala, cita o agrotóxico, acho que fala a nossa linguagem, é um documento muito importante, estratégico, para trabalhar também com as lideranças populares. E a gente fazer esse enfrentamento e convencer a cidade, mostrar para a cidade que ela está sendo envenenada, que ela está, o que chega na mesa dela, está causando doença e morte e não é saúde e vida. Então, é mais reafirmando o nosso compromisso enquanto presidente da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e o Combate à Fome e avançando nesse conceito de soberania alimentar, que acho que nós temos que discutir mais e aprofundar na questão da soberania alimentar, somando esforço para ver se a gente faz este, convence aos nossos colegas ruralistas que não podemos suportar, admitir, até para eles mesmos, porque eles mesmos sabem que eles têm que produzir, vender 25 sacas de milho, eu concluo, 25 sacas de milho que eles têm que vender na colheita para comprar um pacotinho de 20 quilos de semente de milho e que ampliou fabulosamente o volume de agrotóxicos. Quando eu apresentei na subcomissão o nosso relatório, teve um deputado que falou assim, então eu fui enganado porque eu votei no transgênico aqui porque disseram para mim que ia reduzir, teve um próprio deputado que deu esse depoimento na Comissão de Seguridade Social e Família, que foi enganado e agora estão querendo tirar a ter, mas muito obrigado pela tolerância e desculpa porque essa reunião que tanto eu quanto a Adel, que é um relator, que é médico também, compromisso com a saúde, mas que tem nos ajudado também no núcleo agrário, para a gente fazer esse enfrentamento às vezes dentro desse governo que tem que ser mais nosso e mais do povo. Obrigado, aproveite, ontem eu não encontrei você para colher a sua assinatura. Nós estamos pedindo...